É um evento marcante, registrar que a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Apacarana está de parabéns. Na verdade, estamos fazendo dois grandes eventos. A Associação, em parceria com o CREA, realizou a terceira semana de engenharias, fazendo aqui um local, um palco da inovação, do que as nossas profissões têm de tecnologia, discutindo através de palestras, de cursos que estão ocorrendo aqui no mesmo tempo. E o CREA, aproveitando essa grande oportunidade de Apacarana, como uma região muito forte nas nossas profissões, trouxe um evento que para nós também é muito marcante. O nosso encontro técnico de lideranças, nós temos cerca de 150 profissionais, as lideranças de todo o Estado, mais de 100 entidades de classe, as associações de engenheiros de todo o Paraná, uma oportunidade especial. Estamos discutindo projetos de lei que nós estamos encaminhando para a Assembleia, dentro de um processo da Frente Parlamentar das Engenharias, Agronomia e Geosciências. Então, estamos numa semana aqui de muitas atividades, demonstrando a pujança, esta região aqui, que para as nossas profissões, além de já ter a presença de muitos profissionais, tem presença de instituições de ensino, o TFPR aqui realizando atividades. Então, estamos aqui encerrando a semana e nos congratulando aqui com esse grande evento que está acontecendo em Apacarana. Com relação a esses projetos de lei que estão sendo discutidos, dá para citar alguns que poderão ser encaminhados agora para a Frente Parlamentar das Engenharias? Sim, nós estamos neste momento aqui, até discutindo uma prioridade. Esses 25 projetos têm uma abrangência de todas as nossas áreas de atuação. Vou citar dois aqui que eu acho muito interessantes. inspeção predial. Nós convivemos aí com uma situação que muitas edificações, edificações às vezes grandes, comerciais, elas não têm a chamada manutenção adequada. Todo mundo que tem um carro, periodicamente, sabe que tem que fazer a sua manutenção, que tem que verificar se tudo está ok e realizar o que for preciso de alteração. Muitas vezes não se faz isso com as edificações. E o CREA, pensando nisso, nas dificuldades que muitas cidades têm, muitas vezes marquises que chegam a cair, causar acidentes para os usuários, nós estamos propondo uma lei de inspeção predial. De tempos em tempos, obrigatoriamente, dependendo aí do tamanho da edificação, da infraestrutura, terá que ser feita uma verificação. Então, este é um grande projeto. Um segundo que eu queria citar é que, infelizmente, ocorrem ainda alguns acidentes em parques de diversão, parques temáticos, e nós estamos propondo uma lei que também exige para a instalação dos parques profissionais de engenharia, a devida segurança através da presença de profissionais e a manutenção periódica, porque ocorre ainda hoje alguns parques, alguns parques temáticos, de, às vezes, parques aquáticos, que não fazem a devida manutenção, e isso pode ocasionar, às vezes a gente percebe isso, acidentes, vitimando até, chegam-se até vítimas fatais nessas situações. Então, o que se está querendo com isso? Garantir segurança para a sociedade com projetos adequados de instalação e de manutenção desses parques de diversão. E a partir deste encontro que está acontecendo em Apucarana, quantas propostas, mais ou menos, devem sair daqui? Já estão previstas 25 propostas, e o que estamos fazendo em trabalho aqui, é claro, vamos levar todas para a Assembleia, mas nós vamos fazer uma prioridade, algumas que nós vamos inicialmente encaminhar, buscar aquelas tramíticas, mas é incidência. Lembrar que após este evento aqui, que está ocorrendo em maio, nós temos os 19 de junho, dia 19 de junho, que estaríamos na Assembleia, comemorando os 89 anos do CREA Paraná. Esses 89 anos a gente preferiu comemorar com o trabalho, entregando para a Assembleia Legislativa esses 25 projetos, e também mencionando que foi hierarquizado, que houve uma prioridade, e que nós estaremos. A partir desta entrega, nós estamos aqui com nossas lideranças, um deputado que é o coordenador, o Fábio Oliveira, que é coordenador da frente parlamentar, estamos com também a assessoria da Assembleia aqui, o nosso diretor legislativo de Iliar, que ele está presente aqui, para nos dar aí as informações que nós teremos de tramitação desses projetos daqui para frente. O marco será dia 19 de junho e a gente vai entregar essas 25 propostas de lei. A Assembleia Legislativa está aqui justamente para ter essa aproximação com o CREA. É muito importante que os engenheiros, os técnicos, todo mundo que está aqui, que é representado pelo CREA, tenha essa participação direta nas decisões políticas. Isso é muito relevante, porque essas decisões técnicas, essa assessoria técnica e até a sugestão de novos projetos, podem render melhores, uma melhor legislação para o Estado do Paraná. Tenho certeza que os deputados estaduais aproveitam muito esse conhecimento técnico e levam até as suas decisões, até a criação de proposições, de projetos de lei, os conhecimentos aqui dos engenheiros e de todo mundo que é representado pelo CREA. Agora, existe a Frente Parlamentar das Engenharias. O que faz essa frente junto com o CREA do Paraná? A Frente Parlamentar é um grupo de parlamentares, de deputados estaduais, que querem estar próximos dos engenheiros que querem ouvir. Então, é um canal de comunicação entre o CREA, entre as engenharias, entre esses técnicos e toda a Assembleia Legislativa. Esse grupo está focado em fazer isso, é muito importante que tenha. Hoje, essa frente é coordenada pelo deputado Fábio Oliveira e ela está aí à disposição dos engenheiros para criar esse canal de comunicação e passar as demandas das engenharias para o Poder Legislativo do Estado. A Frente Parlamentar das Engenharias já existe desde a legislatura passada. Nos últimos quatro anos, ela estava funcionando e agora ela teve que ser recriada. Quando acaba a legislatura, começa uma nova gestão dos novos deputados, ela foi recriada. E foi recriada justamente porque rendeu frutos no passado. No seu passado, essa frente fez um trabalho principalmente de aproximação entre o CREA e o Poder Legislativo Estadual. Agora, nessa legislatura, o foco é a apresentação das proposições. Nós já sabemos que o CREA tem uma agenda legislativa que vai ser entregue tanto para o Congresso Nacional quanto para a Assembleia do Paraná. E nós estamos ansiosos para conhecer essas propostas e para dar conhecimento para os parlamentares. E quem sabe termos novas leis oriundas dessa parceria. Nesse ano, nessa rodada, tendo a presença de várias autoridades do resto do Estado, para nós é muito expressivo poder sediar um evento tão importante para o CREA e para o futuro das profissões de engenharia. O CREA tem qual função quando fala de construção? O papel principal do CREA é o exercício da engenharia. Então, nós promovemos a fiscalização diariamente, de forma bem ostensiva. Então, muitas das pessoas verificam, percebem a nossa presença através dos nossos fiscais, muitas vezes aquele cartaz na obra, identificando que o CREA já esteve lá. Porém, nós também fazemos o registro profissional. Todo egresso, quando ele se forma, ele precisa estar registrado no CREA. E aí é esse momento que nós temos o atendimento presencial, também online, lógico, para que esses profissionais se registrem, se habilitem e possam atuar no mercado. E esse evento, especificamente, o CREA também vai discutir sobre o futuro da profissão? A partir do ano passado, o CREA, o nosso sistema, junto com as entidades de classe, acabou conquistando uma frente parlamentar junto à Alep, a Assembleia Legislativa do Paraná, com o foco justamente de ampliar ou melhorar algumas leis que falam sobre a atuação, não só do exercício profissional, como também de algumas necessidades para a população. Então, essa frente hoje aqui estará discutindo 25 propostas, priorizando, que serão apresentadas à Assembleia Legislativa para projetos de lei, que depois passará pelo crivo da Assembleia. Mas é uma forma de se antecipar, é uma forma de tentar, fazer com que o futuro atenda todas as necessidades da população e dos profissionais. Participar de todo o processo desde o início, e não entrar quando as leis já estão sendo pensadas e feitas, e sim participar ali do planejamento. É, provocar a realização de leis numa visão mais técnica, e não somente numa visão assim, sem preservar a questão técnica. Quando nós contribuímos aqui com algumas propostas, é falar para a população, olha, no olhar da engenharia, isso aqui seria melhor. E promover essa discussão, é lógico, quem vai definir o que é melhor para a população são os legisladores, mas é ter essa contribuição técnica nessa discussão. que é melhor para a população é o que é melhor para a população. que é melhor para a população é o que é melhor para a população é o que é melhor para a população. que é melhor para a população é o que é melhor para a população é o que é melhor para a população. A CIDADE NO BRASIL